Eu queria que vocês segurassem pra mim o doutor Maurício Tirata, que foi o nosso primeiro entrevistado. Pra ele falar, afinal de contas, nós estamos num restaurante de carnes, a excelência das carnes do restaurante Ávila aqui de São Paulo. Ele vai falar um pouquinho sobre a carne, carne faz bem, qual é o tipo de efeito que a carne pode exercer nas dietas. A maioria, eu vou desmentir o mito que a carne vermelha faz mal. Todo mundo acha que a carne vermelha faz mal. Não, a gente tem que usar com sabedoria. Então o boi brasileiro, aqui no Brasil, é um boi praticamente orgânico. Ele só come pasto, ao contrário da Europa e dos Estados Unidos, que são criados confinados. Então ele não tem anabolizante, não tem antibiótico, ao contrário do frango, por exemplo, e do salmão, que é o peixe que a gente encontra mais à disposição. Só pra vocês pensarem, nos Estados Unidos, ano passado, foi feita uma pesquisa que aumenta o índice de puberdade precoce em crianças que ingerem muito salmão. Resistência bacteriana, antibióticos, aumenta em quem come muito frango, esses com indutores. Então tem que ter um balanço da alimentação. Não é nem excesso de frango e peixe, nem excesso de carne. É o balanço, é o equilíbrio que vai acontecer. Então você pode comer a sua carne tranquilamente, desde que em moderação, não come aquelas gorduras e é por aí. Mas, Oirata, última pergunta. Qual é a carne, que tipo de corte você recomendaria? Da lista de carnes vermelhas, você vai no restaurante, se você for escolher, qual que eu recomendaria? Então, a fraldinha, a maminha e o filé mignon, que dão bons churrascos, não tem um índice elevado de gorduras e contribui para o divertimento.